Você já alguma vez, naquelas cartas que você vai jogando, pegou de repente um boleto de uma conta de luz? Não, não. Falou lá, o dengue já teve dengue? Não sei, acho... Uma vez, o praga que era também bem pequenininho, ele já se espreguiçou e sem querer te dar uma dedada? Não, foi só a Bianca, foi só a Bianca. Já pegou algum trabalhão? Pegou o quê? Algum trapalhão. Ah, se eu já peguei, peguei, peguei? É. Não, porque... Ah, não. O Didi, o Renato Aragão, não, né? Ah, eu sempre torci por vocês, não hoje em dia. Eu hoje converso com ele e falo... Minha reação e a minha relação com ele é olhar pra ele e dizer, você sabe que eu te amo, né? E eu falo pouquíssimas vezes pras pessoas que eu amo, e ele é uma pessoa que eu realmente amo. E ele fala, eu sei, eu sei, eu sei. E eu realmente falo pra ele o tempo todo. A mulher dele tá do lado, eu falo, olha, me desculpe, mas eu amo teu marido, tá? Eu te amo. Ela, claro, Xuxa, fica à vontade. Não, brincadeira, a gente sabe que é uma relação de respeito. Você não pegou o Didi, mas o passarela aqui da Globo pegou, hein, galera? Eu fiquei muito chocada quando o Didi saiu da Globo, fiquei bem molada. É, né? Mas eu não posso falar nada, porque a próxima sou eu, com certeza. Então, um beijo pra essa emissora maravilhosa. Você já viu o Russo jovem? Ou o Russo sempre foi velho? Não, quando eu conheci o Russo, ele já tinha aquela cara. Mas ele teve muitas mulheres e muitos filhos. Então, ou seja, teve muito tempo... Russo pegador, né? Nossa, tá, nem te conto. Tô mais surpresa do que quando eu soube que o Galvão Bueno era casado. Realmente, Russo. Parabéns. Agora, você já... Com todo respeito ao Galvão Bueno. Mas é porque o Galvão não grita, né, gente? Acordar com... É, tetra! Fala, caralho, Galvão! Tava dormindo, porra! Acabei de fazer o exame de sangue. As paquetas já se pegaram entre elas? Não, né, Tatá? Bem, deixa eu te falar. É uma coisa assim... Veja bem. Não, deixa eu te falar. É uma coisa assim, tipo... As pessoas falam muito desse tema... Dizem que eu pegava paquitas, que as paquitas se pegavam. O que eu sei é que paquita pegava paquito e paquito pegava paquito. Eles paquistas eram espetaculares. E ninguém mais podia saber. E eu sabia dessa situação. E já confundiu assim? Ô, paquichita, vem aqui pegar minha paquichota, pega e chupa... Sabe uma coisa aqui? Era tanta paquichopa... Não... Não tinha nada disso. A gente tem um grupo, Paquitas Para Sempre, e... A Mara quer entrar, ela pediu, mandou pra mim. Ela queria entrar assim. Eu estou falando, eu. Eu estou falando da Mara. É, toma cuidado. A responsabilidade é toda minha. Xuxa Maravilhosa, nada. Eu... Xuxa Maravilhosa não pode falar Xuxa Maravilhosa. Não, Xuxa Maravilhosa. Você não pode falar, nossa, que vídeo Mara. Você não pode falar Xuxa Maravilhosa. Não pode. Eu... Eu... Eu falei isso pra Mara. Eu... A Xuxa tá belíssima aqui. Eu... Sei... Que eu vou ser xingada amanhã e cancelada graças a Mara Maravilha. Algum baixinho já falou pra você? Baixão, caralho, meu nome é Zé Pequeno. Não, mas eu ia adorar ouvir. Agora a gente pegou uma lenda sua maravilhosa, que falam sobre o disco ao contrário e a gente conseguiu decifrar o que tem lá. Vamos ouvir. Ai, isso é maravilhoso. Era Angélica, Angélica. Tem outro disco também, vamos ver. A Fazenda é Melhor Que o Big Brother. Opa, que loucura. A gente girou mesmo ali, ali tinha coisa, galerão. Ali era a mensagem subminar mesmo. Agora, você foi para a Globo, a sua ida foi uma nova era, que era o show da Xuxa. Você aconselhou os mais altos patamares de tudo que era possível. E você sempre disse que as pessoas, quer dizer, você disse depois, eu acho, que você percebia também uma torcida contra. Ou você não disse isso, eu que estou falando? Não, aqui mesmo na Globo tinha gente que torcia contra. Eles fizeram, tipo, um bolão para ver quanto tempo eu ia durar. Tinha gente que não... Pois é, olha só, como eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro, não participo dessas festas onde normalmente as pessoas... É sério. A gente sabe que existe isso em todo o mundo, mas no mundo artístico existe também. Então, quando as pessoas chamavam essas panelinhas e eu não ia, não fazia, as pessoas não me olhavam com um olhar muito legal, entendeu? Eu cheiro, então, assim, resiste. Sim. Não, mas é verdade, assim, que realmente as pessoas... Eu também já passei por isso aqui, de falar, ela acabou de entrar e está cantando com o Roberto Carlos, eu ficava também super tímida. Eu não faço mal a ninguém. Hoje em dia é fácil, mas naquela época não fazia ninguém. Então, eu falei, cara, eu até acho que isso aqui foi, mas eu não vou falar, não, vamos fazer, vamos ver. E foi para a Record, então já teve o que merece. Já, essa aí já foi. Não você, Xuxa. Você é outra coisa, tudo sou eu. Nada é você falando. Tudo sou eu. Você lembra daquelas cartinhas? Você lembra do endereço que tinha que mandar aquelas cartas? Rua Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, CEP 22470. Então, esse é o quadro Rua Saturnino de Brito, 94, Jardim Botânico, CEP 95770. Porque eu soube de cartas que você não conseguiu responder, ajudar, são elas. Xuxa, gosto muito de música internacional, tenho o sonho de estragá-las. Consegue me ajudar? Você não ajudou e ele se tornou latino. A outra carta é, Xuxa, brincadeira, papagaio, chibarrão, palavrão, pum, traseiro do palhaço, caipirinha, maracujá. E quem mandou foi Regina Duarte. Mandou você, a sua cara. Aliás, o Sérgio Ambalando tem o bafo que a gente imagina? O quê? O Sérgio Ambalando tem o bafo que a gente imagina, não? Não, ele não tem bafo, não. Ele baba. Ele baba, porque ele fala com você, tipo, ele cospe meio que você, você tem que, ele fica... Caraca. E ele faz um negócio, um cacoete, que ele faz... E parece que ele vai em você, sabe? E você fica meio assim, você não ia, agora, nesse momento de pandemia, você não ia gostar de ficar do lado dele. Eu nunca gostei, hein, Xuxa. É meio complicado o Sérginho ali. Não, mas assim, você que ama bicho, você não teve pena da corcunda do cavalo, não? Que teve que enfrentar uma virilha de Sérgio Malandro, aquele cavalo de cristal? Pois é, mas era pra ser uma cena bonita. Tu viu que parecia, ele virou o cavalo, virou um jegue nele, né? Porque ele ficava assim, saltando, ele não, ele não andou imponente, ele fazia... Não, porque era Sérgio Malandro, era tipo, rula e igreja. Porque ela era pra ser uma cena bonita. É que foi o Sérgio, hein, gente, mandar um Sérgio Malandro ali... Ele me deu um beijo, sabia, na hora que não era pra dar um beijo. Mas já tomou vacina? Já organizou a Xuxa? Já, ele botou a língua. Não era? Ah, meu Deus, Xuxa. Você falou, olha, você vai acordar ela na hora que a Maria tava morta lá, com um beijo e tal. E ele foi ali, é... Como é que você tá, hein, Xuxa? Tá papo triste aqui do nada. Oh, caramba. Uma língua e você... Pois é, eu fui beijada de língua por ele. Você não comeu cocô, mas então comeu, né, Xuxa? Eita, que loucura. Oh, a vida, a vida é difícil, hein? A vida é... Sérgio, eu adoro, Sérgio, para. Sérgio, também, mas enfia ali em mim que eu enfio um cavalo dentro do teu cu pra você ver como é que faz pra me respeitar. Eita, que loucura.